O que você foi arrumar pra sua vida? Ninguém insegura o amor na base da briga Se desconfiava porque não largou Não adianta chorar o leite que já derramou Ela não prestava e você sabia Se não te dava assim, alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem agride perde a razão E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cena Chega aí, chega aí, Marília Mendonça Deixa comigo, Joelma Ela não prestava e você sabia Se não te dava assim, alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem agride perde a razão E na hora da raiva E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cena E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro Agora ela tá dormindo com o outro E você conquistou macho nessa cena Essa música Ela faz eu lembrar a minha infância Aqueles 10% da minha infância Que não foram bons Tanto é que quando eu fui colocar a voz nessa música Chegava justamente nesses 10% Eu desabava, eu não aguentava, eu chorava muito O que me traz muita força é a vida da minha mãe Ela costurava com lamparina Até duas da manhã, uma da manhã Pra conseguir entregar a roupa Ela ia dormir lá pras 3 da manhã E o meu pai chegava embriagado e espancava ela Essa música fala que uma mulher traiu Mas nem por isso você tem que usar de violência Não, traiu, tudo bem Segue a tua vida, eu sigo a minha Não precisa agredir, não precisa matar, não precisa fazer isso A partir do momento que eu saí daquele estúdio Que eu consegui cantar essa música Eu chorei muito, botei tudo pra fora Eu senti que passou Exatamente Voltei a voar Eu fiz a sua vida Eu fiz a sua vida E você fez a sua vida